Tô macabro, mano, macabro, porque lá no fundo, lá, quando, eu e ele tava lá no fundo, lá, fez um bagulho bem aqui, ó. Alô, e a casa não é velha. Tem alguém aí? Qual a sua estratégia? Vou ficar esperto aqui, hein. Vamos entrar? Vamos entrar. Então vamos entrar, tem estratégia mesmo. Bora. Agora, sente, bagulho. Ó, se vocês tomam cuidado, vocês falaram que é código 1, suposto código 1. É código 1 sim, eu vi, eu não sou cego. Olha, é código 1, é quando a gente vê animal, quando a gente vê um ser humano perigoso, entendeu? Que a gente tem que tomar duas vezes cuidado, né? Vai, pimpinho, você que tá com o pau na mão. Ah, vamos ver. Ué, você não tá com o pau na mão? Você tá com o quê? Tá com nada de perna? Madeira. Tem alguém aí? Calma. Aqui, perguntar, eu sei que eu vi aqui. Nossa, olha só. Será que eles fundem aí de vizinho, né? Ah, de final da casa tem cofre? Tem cofre naquele lugar, que é isso? Ó, tá fechado, hein? Botou. Tava aberto isso aqui lá de fora. Tava aberto. Tava aberto isso aqui. E foi lá, começou o de uso depois, hein? Quando eu tava ali fora, ali, ó. Não. Não, não, ela deu a volta, hein, aqui, ó. A esperta aqui, vem, ó. Ó, a marca de pé aí. Ó. A gente não entra aí, não. Tem marca de pé, alguém tá aqui, ó. Tem alguém no seu dentro da casa. E acorda lá. Ó, agora eu vou abrir. Foi a hora que eu vi no campo, ó. Pera aí, eu vou abrir e se tiver alguém, cê sacar a seta. Devagar, devagar. Não, devagar o cacete. No três, vai. No três. Se tiver alguém, cê bate. Mas não taca o pau, não. Vou tacar. Não? Não. Foi aqui, ó. Foi ali, ó. Ó, pera lá. Vamos, vamos, olha aqui. Vem aqui. Pra quem tá assistindo esse vídeo e tá chegando agora, este local é uma chácara supostamente abandonada. Aqui existe três casas, você quer ver o lado de fora das outras casas. Olha, no vídeo anterior, beleza? A gente não sabe a história deste local. Aqui foi uma escrita que passou pra mim. Eu passei pro Waldir, pro Pingui, tá junto comigo. Possivelmente essa casa está sendo roubada ou destruída pelo dono, certo? A gente não sabe se tem uma entidade, se tem uma história aqui, se tem um sobrenatural. Mas aquilo aqui a gente tá vendo, a gente tá vendo, ó. Ó, Marcos. Vestígios de alguém que possa estar vindo derrubar a casa, para reformar, ou alguém que esteja roubando, tá? E não entrou aqui, não? E pode te ver, ó. Isso aqui, ó. É coisa que pode ser assusturada. Você ouviu? Ouvir o quê, Pingui? Vidro. Eu tô ouvindo. Vidro pra todo lado. Não, mas barulho virado de dentro. Aqui não tem vidro, não. Tá doido? Tu tá doido? Tá fechuro, cara? Ah, assusturo não, seu Waldir. É que nem eu falei, mano. Esse aqui lá de fora tava fechado. Esse aqui lá de fora tava aberto, quer dizer. Então já tava fechado. Tem vidro solto aqui. Bom, pelo menos a gente tinha que ter já cabo, ó. Estranho. Ó, você pode ver que não existe mais fio, tá? Pelo que eu tô vendo. Puxaram tudo o fio dela, tá? Então, porra, ó. Provavelmente ele vai levar tudo o que você sabe. Que é a primeira coisa que eles fazem quando... Tá desligando, desativando o carro. Que é o banheiro... Quebrado do banheiro, mano. Banheiro aqui grande, hein? Como é que não é? Pô, três ônibus no banheiro, não vai dar certo, né? Acho que ela tá, ó, senão Jéssica. Aí, abre aí. Ó, barato. Tem barato dentro. Se abre, vê se abre. É o outro lado. O que é que dá, hein? Marrui? Que cacete, mano. O que você viu aí? Vai, vai logo. Desbusta? Fala logo. Fechou um trinco, mano. Que trinco? Que trinco? Pega o pau na mão, rapaz. Aqueles não ganham nem trinco, hein? Ó, tamo filmando pro YouTube aqui, hein? Gente... Calma. Fica esperto. O que é que é o corretor? Com esse guarda-roupa? Peroba. O que foi, rapaz? O que foi, rapaz? O que aconteceu? Tá fechando essas portas aqui, rapaz? Tem barulho, mano. Mesmo esquema. Ó, pera aí. Mesmo esquema. Mesmo esquema. Eu vou abrir e você vai entrar. Tá mexendo no queijo com gente. Olha a mão, hein? Tá segurando, tá segurando. Tem alguém aqui. Tá ali. Ué, o que você falou que mexeu aqui? O que é mexeu aqui, meu tio? Tá doido? Fez assim, ó. Tá vendo coisa? Eu não tô vendo. Tá vendo coisa ali. Abra isso aí. Ué. A porta tá trancada. Tem uma chave aqui, ó. Roda aí pra ver se abre. Abri qual? Não tem trinho, bagulho? Não, não abre. Puxa a porta. Ava, tem alguma coisa segurando a porta. Tá perrada. E por que você ainda tá fechando aqui? Pera lá. Pera, pera, pera. Pera, tem alguém aqui. Pera, pera, que coisa. Tem alguém em cima. Verra. Olha o dedo aqui, verra. Tá dando aqui, mano. Aí eu falei pra você. Quem tá aí? Quem tá aí? É meu. Meu o quê? Quem tá aí? É meu. O que é seu? Quem é você? Abre aqui a porta, Fonez. Abre aí, abre aí, ó. Irmão, tá gravando um vídeo aqui, ó. São os YouTube? Você não tem medo, não. O que é seu? É meu. É seu o quê, Rogério? Você tá em quanto aí? Tá sozinho? Não. É meu o quê? Rapaz, o quê? Respeito do jeito que você fala comigo, irmão. Você tá sozinho? É meu o quê? 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 Se você não falar pra mim o que é seu, eu não vou saber o que é seu. Fala, seu lojento. Calma, calma. Não, 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 não. Não faz assim. O cara vai ficar assustado e não vai abrir. Ô, vamos agora, vamos agora. Nós é YouTube. Ô. Ô, filho do velho. Como que é seu nome? Fala comigo. Ô, moço, afasta aí da porta, aí. O que você tá fazendo aí? Afasta da porta, senão eu vou arrebentar a porta. Não fala nada, mano. Não sei se eu tinha visto antes. É seu o quê? Afasta da porta, senão eu vou arrebentar a porta. É seu o quê? Cofre, meu. Cofre. Cofre. Não, o cofre tá mal. Eu vou arrebentar a porta. Sério, dá licença. Calma. Dá espaço, dá espaço, dá espaço. Dá espaço, dá espaço, sai fora. No três, velho. Eu vou mandar esse cara lá pra... Pai, pai, pai. Vai, vai. Escapou, viado. Olha ele lá. Foi pra lá, foi pra lá. Escapou, mano. Calma, calma, calma. É, gosta... Mano, compra aqui, velho. Tem que ser forte. O que é agora? Você viu aí? Ô, compra aqui, ó. Tem esses empolgados abertos. Não. Tem uma coisa aqui dentro, cara. Ele tentou arrancar, ó. Que cara que é esse? Você acredita em mim? Eu tentou arrancar. Você viu? É ladrão. Mano? É ladrão, mano. Olha aqui, ele quebrou tudo aqui, ó. Ó, peraí, peraí. Calma, calma. Tem chave aqui, ó. Calma. Ó, vamos explicar pra todos os inscritos que assistem esse vídeo. Galera, a gente não entrou dentro dessa casa pra fazer vandalismo, tá? A gente soube que essa casa tá abandonada. E tinha um cara aqui, hein? Possivelmente, viu? Galera, tem um cara roubando a casa. Provavelmente esse costo tá fechado. Tentaram abrir. Tentaram abrir, meu... Olha lá, tá quebrado o bagulho lá, Vi. Olha, rapaz, vai lá, fica escurando aqui, ó. Nem mexe daí, não, Vi. Tá abrindo. Cuidado com sinal de coisa, ó. É, sinal de chave. Meu Deus, não. Tem um chave aqui. Por quê? Por quê ele falou? É meu. É meu. Pega essa chave aqui em cima, ó. Tem um chave lá em cima, ó. Ixi, agora não sai. Ei, você. Viado. Tem o que aqui? O quê? Tem o que aqui? Aonde? Vamos, calma, mãe. A gente tem que abrir esse aqui primeiro que ele. Não, começa aí, não. Não, começa aí pior pra gente. Opa, abriu. O que tem? Nossa, mano. O que tem aí dentro? Estamos ricos, cara. Rico? Estamos ricos? Que rico que é? Que negócio não é nosso? Quem acha, quem acha, quem perdeu, como é? Relaxar, ou quem achou, não é roubado? É. É isso, né? Não achei nada. O que perdeu foi mal lesado. Não tem nada aqui dentro. Não tem nada aqui dentro. Não tem nada aqui dentro. O nojento. Ah, agora tem. Agora tem, Vi. É uma aniquilha, rapaz. Agora tem, Vi. O que tem dentro? Nada. Vai te lascar, senhor. Não tem alguém aqui dentro. Tem um papel aqui, ó. Eu vi um movimento aqui, senhor. Eu vou bater aqui, vai saber se eu não acho que eu precisou. Cuidado com essa informação pessoal ali, ó. Caralho. Inglês de teste. Não, esse quer que eu desculpe. Não tem nada aqui, ó. O cara, o cara tá achando que... Ou ele já abriu. Seu cara foi embora? Ou ele já abriu, eu já nem vou. Seu cara foi embora? Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vambora, rapaz. Vem, vem. Fecha esse negócio aí, fi. Vambora, faz. O que a gente acha? Se a gente comunicar aos vizinhos... Vem, o cara aqui, mano. Olha, é o seguinte. Você fica de boa aí. Fica de boa daqui, Vi. Dá as palmas aí. É o seguinte, ó. Vai estar aqui pra gravar. Vamos. Vamos gravar, vamos, Vi. Escuta o que eu tô falando. Eu vou pra cima, mano. Eu vou pra cima, mano. Você acorda aqui e pula a janela. Você tá mexendo com o meu, Vi. Não é seu, não. Você não dá um passo. Você fica quieto. Vamos lá, porra. Vamos lá, porra. Vamos lá, porra. Ô, irmão, você não sai não, mano. Vamos conversar. Cuidado aí, irmão. A polícia. A polícia não tá de você? A polícia. Vem, vem. Vem, vem. 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 Sai, sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Ongh o fiado. Ele tá vindo aí, mano. Corre. Mardinho, mardinho, mardinho. Vardinho, vardinho, mardinho. Vardinho, vem para trás. Vardinho, vem para trás. Aguei a minha calça aqui. Vardinho, cuidado, cuidado. Vou falar vindo aí, merda. Sai daí, é o vândalo. Não é o vândalo. Sai daí, é o vândalo. Sai daí, é o vândalo. Isso é prova pra nós, velho. Vamos mostrar pra uns, pros outros. O que está roubando aí, ó. Mano, está roubando a casa. Você é uma casa, velho. Achei que ele acertava ali. O cara está roubando ali, você viu? Você está roubando a casa. Ô, bula pra polícia. Não adianta nada, né? Não adianta nada. Fala o que, nós entramos num bagulho... Aquilo lá é nóia, mano. Aquilo lá é nóia. Vambora daqui, eu vou embora. Voar no carro. Vambora. Vambora, não ficar aqui mais não. Ó, tem gente olhando lá, ó. Olha lá, ó. Calma, gente. Tem gente olhando ali, Valdir. Vão ocupar a gente, vambora. Tchau, vamos, vem, vem, vem. Vem! Vambora. 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 Vambora.